Bom dia gente, lembrando que eu sou a Lana do canal Sobrenatural, hoje eu estou aqui no cemitério Maxi Domini, estou esperando uma família que até agora não chegou, né? Eu quero fazer um comentário aqui rapidinho, eu estou com o Spirit Box ligado com a mentora, né? Qualquer coisa minha mentora, você fala aí, ou a minha mentora ou o Arthur, né? Gente, essa semana teve um comentário lá, não sei se vocês lembram do vídeo que eu fiz lá do pessoal lá do Bada Vanda, que a mentora mandou eu ir lá no cemitério, resgatar uns espíritos que foram mortos lá no Bada Vanda. E a Vanda está bem aqui, gente, está bem atrás de mim, tá? A sepultura da Vanda está bem aqui, só que a Vanda não subiu ainda, tá? E aí eu fui lá no cemitério, porque uma seguidora que mora do lado do Bada Vanda, bem lá, pertinho, entrou em contato comigo e disse que lá ele escuta muito grito, vozes, mas parece que agora já é uma kitnet. E teve uma moça também que morou lá pertinho, acho que foi lá no bar, e disse que ela não conseguiu passar nenhum mês lá. Tá, aí a mentora pediu pra mim ir lá, foi no ano passado, eu acho, né, Shelton, e a gente, a mentora resgatou seis, eu não sei se foi cinco ou foi seis, aí entrou lá a família lá, me agradeceu lá, seis, né, mentora? E ela disse, olha, depois tu vai voltar pra te resgatar o resto. Inclusive tem um rapaz que está enterrado lá no cemitério Santos e Abel, um dos que morreram lá, né? Aí entrou uma senhora, mãe de um, que a mentora resgatou, né? Esse rapaz, ele era um rapaz trabalhador, tá, gente? Ele não estava no bar, ele estava trabalhando lá nesse dia. E ela falou que a minha mentora disse que ele tinha ido pro inferno. Isso que eu queria falar pra vocês. Nenhum dos espíritos que a mentora resgatou, gente, foi pro inferno dali, não foi. Eles foram pro hospital de tratamento, tá? Hospital de tratamento não é o inferno. Eu vou explicar pra vocês o que é, por que hospital de tratamento, tá? E outra coisa, se alguém fosse pro inferno, a mentora nem ia falar o nome. Porque quando os espíritos vão pro inferno, ela diz mesmo assim, não vai subir, Lana. Ela nunca fala, né, Shelton, vai pro inferno. Outros espíritos que podem falar, mas ela não usa inferno, gente, de jeito nenhum. Ela diz, Lana, ele não vai subir. Então você já entende que ele não está preparado pra subir o espírito. Entenda isso, gente, por favor. Hospital de tratamento, mentora. Me ajuda aí o Arthur também, né? A Júlia. Júlia, minha mentora. Eu tô aqui com o Shelton trabalhando do nada. Chega uma pessoa pra assaltar a gente e me dá um tiro. Eu vou morrer, gente. Na hora aqui, né? Eu não tô preparada pra aquela morte, gente. Eu não sabia. É como se a gente, quando a gente tá doente, a gente sabe que a gente vai falecer, né? Tá desenganada, tá com câncer. Você sabe que você vai falecer. Deus e o Livre acontece isso comigo, né? Eu perco a minha vida aqui com um tiro. O que vai acontecer? Meu corpo vai cair aqui no chão. Eu vou ficar... O meu espírito, meu corpo tá no chão, meu espírito vai ficar aqui. Eu não vou entender o que aconteceu comigo, entendeu? Eu vou ouvir a voz do Shelton. Gente, eu vou ficar aqui entordoada nesse momento. O que vai acontecer? Vamos levar meu corpo, né? Pra lá, pra ser preparado. O meu espírito vai seguir meu corpo. Eu não vou entender, gente. Naquele momento eu não tô entendendo aonde eu tô, se eu parti ou não. Foi isso que aconteceu com alguns de lá do Badavanda. Não foi alguns, acho que foi todos. Ninguém sabia que eles iam morrer, tá? Então o que acontece? Os espíritos ficam agoniados, teve alguns que estavam agoniados. E na hora que eu tava fazendo o resgate com a minha mentora, eu consegui ver esse rapaz, que ele era um rapaz bom, né? Que tava trabalhando, agoniado. Mas ele tava agoniado que ele não tava entendendo, né? A partida dele. Ele não tava aceitando a partida dele. Aí veio... Aí veio a mentora, os mentores de resgate, né? E ajudaram os seis. Eu acredito que foi ser, né, Sheldon? Que foi... Foi, Arthur, o seis? Né? Ser, né? Que foram resgatados. E... Ainda tem mais. É, ainda tem mais, porque era onze, né? Era isso, Sheldon? Tá faltando cinco, né? Quando vocês me autorizaram... Tem quatro? Eita, ele disse, tem quatro aonde? Quatro que vai. Olha. Quatro que vai. Assim que vocês me autorizaram, eu vou lá, tá? Eu vou lá no cemitério resgatar ele, né? É isso. Isso, né, Arthur? Pois é, gente. Então, ela comentou lá, né, que a minha mentora tinha mandado o filho dela pro inferno. Não, gente, que isso? A mentora não manda. Ela sabe, Sheldon. Ela sabe. Ela disse. Eu acho que é ela que vem lá, Sheldon, que vem vira lá. É, ela sabe, né? É... Ela sabe, ele falou. Ela sabe de certo. Eu não vou repetir o nome dela, né? Eu só mandei lá um comentário, eu mandei gratidão pra ela. Só que na hora que eu estava escrevendo, a mentora falou que... Ela não é uma boa pessoa, tá, gente? Eu vou logo falar. Ela não é uma boa pessoa. É daquelas pessoas que vão pra igreja, que estão ali, mas já tem algumas coisas de mim na vida, tá? Por isso que ela fez aquela crítica lá. Olha um pouco pro seu passado, senhora, tá? Pra poder, senhora, me criticar, tá? Seu filho não foi pro inferno. Eu tenho certeza que a minha mentora... Eita, Arthur. Arthur tá falando aí. Ele não foi, né? Ele tá em hospital de tratamento. Arthur, ele já saiu do hospital de tratamento, esse moço? Que tava lá, que tiraram a vida dele, tava trabalhando? E... Já? Olha o Xelto, ele tá numa colônia, né? Agora, ótimo. Rápido, né? É. Mas foi 2019, né, Xelto? 20, 21, 22, 23? Faz o quê aí? Uns cinco anos, né? É, ele já saiu, né? Deve estar numa colônia, maravilha. Salve, salve todos os meus mentores espirituais, né? Ele já saiu, agora ele tá numa colônia. Senhora não é inferno, né? Ele foi tratado e depois ele foi pra uma colônia espiritual, tá? Entra lá no nosso canal, gente. Se inscreva, que é só gratidão. Lama do canal Sobrenatural. Deus, nosso Pai, que tem despoder e bondade. Dá-lhe força àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, a criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece. Esperança para aquele que sofre. Que vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrazar a terra. Deixai-nos beber nas fontes fecundas e infinitas e todas as lágrimas secarão. Todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem. Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto